A seguir vamos recuperar um outro da tradição, que é os parabéns aos noivos. Eu só me esqueço de dizer uma coisa relativamente a esta, é que tem um apêndice que não é, digamos, da beira baixa. E quem viveu isto, e quem me contou, o pessoal que viveu estes tempos, temos um pequeno fandom pelo meio que era dançado. As quadras existem a música tipicamente de raízes aqui da beira baixa, mas depois o fandom que era dançado é de facto de Santarém. A CIDADE NO BRASIL 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 Ai, se te tem na proação, Olha que a gente vai falar. Ai, ó senhora esposada, Ai, ó senhora esposada, Ai, bem-se, bem-lhe a chorar. Ai, bem-se, bem-lhe a chorar. Ai, há de ser a sua mãe, Ai, há de ser a sua mãe, Ai, quanta bênção de deitar. Ai, bem-se, bem-lhe a chorar. Ai, ó senhora esposada, Ai, ó senhora esposada, Ai, não se esteja a paz mais. Ai, não se esteja a paz mais. Ai, o é bom e dor de dar. Ai, o é bom e dor de dar. Ai, bem-lhe a chorar. Ai, não se esteja a paz mais. Ai, eu venho daqui tão longe. Ai, eu venho daqui tão longe. Ai, sempre pôr os pés na estrada. Ai, sempre pôr os pés na estrada. Ai, para dar os parabéns. Ai, para dar os parabéns. Ai, a senhora esposada, Ai, sempre pôr os pés na estrada. Ai, sempre pôr os pés na estrada. Ai, sempre pôr os pés na estrada. Obrigado.